Do lado de cada cidade faz muito frio, talvez por isso os amigos bebam demais, talvez por isso eu sempre cruzo as figuras do cinema, do lado de cada cidade existem acordos fraternos, talvez por isso as pessoas estão sempre magoadas umas com as outras e choram tanto, escrevem os nomes das obras e folhas amalemadas de cadernos e pedem tanto. Do lado de cada cidade nunca faz som, talvez por isso tantos grupos, tantos grupos e a garrafa de café sempre vazia, os dedos calejados na máquina de escrever e o copo de gin pela metade. Do lado de cada cidade chove todas as noites. Talvez por isso as pessoas têm tantas ideias irabolantes, irrealizáveis, talvez por isso as mesas do bar estão sempre reservadas, talvez por isso eles pedem tanto. do lado de cada cidade. Do lado de cada cidade faz frio, existem acordos fraternos, nunca faz sol, chove todas as noites, as pessoas bebem demais e são todas muito sensíveis. Eu já estive uma vez do outro lado da cidade, mas só uma vez. graus carenta.